Você já reparou como a chegada do fim do ano deixa os nossos sentimentos mais aflorados? E não é à toa. Afinal, inteligentemente, nós adotamos uma contagem do tempo cíclica. E repare bem na beleza disso. O ser humano criou e adotou um calendário que nos permite não só nos situarmos na contagem do tempo, mas que também nos permite iniciar e finalizar ciclos. Na prática, eu te pergunto, o que muda na badalada da meia-noite do dia 31 para o dia 1? Bom, para o nosso planeta e as criaturas que aqui habitam, teoricamente, nada muda. Mas para nós, simbolicamente, renascemos. Temos uma nova chance. As forças se renovam. E os sonhos, os sonhos também. E é com esse sentimento no peito que eu te convido agora a me acompanhar em uma breve retrospectiva. Senta aqui. Me diz, como foi o seu ano? Você conseguiu alcançar as metas que traçou? Os momentos felizes foram muitos? E as batalhas te derrubaram? Ou te tornaram mais forte? Eu não sei como foi esse seu último ano. Mas temos algo em comum, que nos une. Aqui, pelo peito. Somos brasileiros. E por isso, sabemos que passamos juntos por momentos de euforia e por momentos de frustrações. Vivemos com a promessa. O Brasil é o país do futuro. Quando exatamente ele começa? Não dá pra dizer. E esperar, será que dá? Esse vídeo é para você que sonha, já cogitou ou até já experimentou morar fora. É um convite e um lembrete. Me escute bem. Você tem a oportunidade de criar o seu próprio futuro. E se você não fez isso por você ontem, não se culpe. Mas também não se acomode. Ainda dá tempo de experimentar a vida que você se imagina vivendo antes de dormir. E aí, conseguiu fazer, nem que brevemente, uma retrospectiva mental do seu ano? Para o escritório da Toledo e Associados, eu posso te dizer que 2022 foi um ano bem intenso. Aqui no canal, foram mais de 400 vídeos publicados esse ano. Isso mesmo. Foram mais vídeos do que dias do ano. As visualizações ultrapassaram o valor de 5 milhões e 734 mil views. E ainda seguem contando. Porque o ano ainda não acabou. As parcerias foram muitas. Através delas, estivemos em diferentes lugares e vimos o nosso nome viajar pela boca das pessoas. O nome dele é Daniel Toledo. Especializados em imigração, investimentos e negócios internacionais. Meu amigo Daniel Toledo. O doutor Daniel Toledo. Do escritório Toledo e Associados. E depois disso, vimos pessoas viajarem atrás de seus sonhos. Hoje, somos 170 mil e deixamos aqui o nosso muito obrigado. E você? Vai esperar pelo futuro? Ou vai começar a viver o seu sonho hoje? Toledo e Advogados Associados. Abrindo as portas do mundo para os brasileiros.